Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, eu mostrei aqui recentemente que moradores da cidade de Araquari, no norte do estado, estavam revoltados com a insegurança. A gente foi lá, ouviu todo mundo. Um homem, viu? Um homem foi agora contido pela população após uma tentativa de furto. Deixa eu mostrar o vídeo pra você de casa. Primeiro, a comunidade revoltada com a tentativa de furto. Agora, o que tem de novo nessa história é a comunidade literalmente prendendo, contendo um criminoso. Pelo menos um suspeito, né? Veja comigo. Tem um relato do morador? Pode soltar. Olha o bater no cara. E o pau pegando dentro da ambulância, vê? Oh, meu caralho. Meio dia e 28, volta pra gente aqui. E dá pra perceber que tem uma pessoa ali, literalmente, agredindo este suspeito. Oh, Renato. Renato Santos, vem cá. Divide tela comigo, direto do norte catarinense. Nem de longe. Ah, porque o Fernando só fala o que os políticos precisam ouvir. Nem de longe. A gente vai aceitar e vai concordar com uma ação dessa. A comunidade vai me desculpar, mas o seguinte, isso pra terminar numa tragédia é dois toques. Você agredir, você investir contra um criminoso, um suspeito. No bom português, você reagir a qualquer tipo de ação. Ah, Fernando, mas tá todo mundo revoltado. Você vai pagar com a vida? A punição de um suspeito? É isso? Essa é a tua moeda de troca? A própria vida pra que um suspeito seja punido? Não tem como, viu, gente? O criminoso precisa ser tratado dentro da justiça e com as forças policiais. Oh, Renato. O que aconteceu aí, Renato? Por que o povo tava agredindo esse suspeito? Conta pra gente. Mais de uma vez, bom dia. Bom dia pra você mais uma vez, Fernando. Pois é, situação muito complicada. Este caso aconteceu no dia de ontem no Centro Comercial de Araquari. Nós entramos em contato com o Bombeiros Voluntários, que foi quem impediu da população, na verdade, linchar esse homem. E o comandante Charles, que comanda a corporação do Bombeiros Voluntários, que atendeu essa demanda lá em Araquari, nos confirmou que o dono de uma oficina e também o dono da moto em que esse homem que estava sendo espancado é suspeito de roubar, na verdade, estavam revoltados, porque o homem tentou levar a moto, os moradores viram, o dono da moto viu, e aí acabaram indo na mão com esse rapaz aí. Os Bombeiros Voluntários passavam exatamente no momento em que essa confusão estava acontecendo. Eles pararam, conteram toda essa agressão e aí chamaram a polícia. Detalhe, Fernando, a única viatura que atende Araquari estava em uma outra ocorrência. E aí sobrou, claro, que para os Bombeiros Voluntários tentaram amenizar a situação. E aí eles acabaram, na verdade, resguardando a integridade desse rapaz, que já tinha apanhado bastante em decorrência aí de ser suspeito dessa tentativa de furto no centro comercial de Araquari. A identidade desse homem, até agora, ainda não foi revelada, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso. O que se sabe é que ele apanhou bastante. O que você falou agora há pouco, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. E os Bombeiros Voluntários até chamaram a polícia depois para encaminhar esse rapaz para a delegacia e que a justiça seja feita realmente pelas autoridades. A comunidade, o que tem que fazer é apenas denunciar e não tentar fazer a justiça por conta própria. Isso aí acaba ocasionando ainda mais confusão, como a gente viu, né, Fernando? Daqueles que seriam vítimas agora passariam a ser, na verdade, os acusados de uma...